Música Depois estiveste muito bem, puto. Depois rendeu. A sério? Era isso, não era? Obrigada, pai. Pai? André! André! Estás a passar? Estás a passar? Como é que te chamas? Toma. André. Sou-se André. Estás aqui sozinho? Já. Vais ter com a tua filha, é? Vou. Não tens ar de mãe. Moras aqui? Estavas a esperar um tema vivendo à beira-mar. Não sei como é que te dizem isto. A maioria não está confortável com a ideia de tu continuares a ser professora dos filhos. O quê? Isto é um lugar pequeno. As pessoas... As pessoas é que sabem se eu sou um bom professor ou não. Eu não consigo, eu não consigo andar contigo às costas. Tu tens de ter alguém que fique contigo, alguém da tua família. Eu não tenho. Eu não estou a acreditar nisso. Como é que está a tua filha? Agora preocupas-te. Olha lá, porque é que achas que o teu pai não te disse nada? Ele vai me ligar. Dia 3 Segunda 1 Dia 4 Dia 10 Depois de Hong Kong Ambos Kete Obrigado.